Música Fala galera, Vitória Anaya trazendo mais um vídeo de caça de semanagem sobre seus E vamos lá pra nossa última caça de semanagem da atualização do Rio Que é pra você coletar 20 tochas e você ganhar 20 hoverboards galera Tá, vamos só relembrar o que a gente ganhou nesses últimos tempos aí na caça de semanal A primeira foi 10, que foi a medalha, a prancha medal board A segunda foi um lixo, eu não gostei, porque, sabe como é né E eu vou retornar, é como é esse dia Minha nota não foi 7, eu vou colocar 4 agora Porque foi só 2 scorebusters, então minha nota vai ser 4 Então eu vou dizer já qual é a minha nota Mas antes vamos com a personagem aqui, a Carmen Com a prancha desse, ou com a roupa ticiária E olha só que a gente comprou a roupa ticiária dela Eu só não comprei a segunda que eu não gostei Vamos que vamos com essa aqui E a prancha, vamos com a medal, medal Só pra usar nessa última atualização Pra ver se combina com ela Vamos lá Eu gostei muito dessa última caça de semanal Pois é... 20 pranchas E depois eu vou lá até 20 itens, é ok É ok, tipo é ok mesmo Mas, ó, eu vou pegar Opa, olha só o que eu peguei Que eu tô gravando hoje, nossa sexta-feira Aí tem os... É... As Super Mister Box Eu já dei sorte, já consegui um aqui em vídeo Pelo menos eu dei sorte Em vez de ficar, tipo, 10 minutos pra procurar uma E eu achei agora, tipo... 10 segundos Então vamos lá Vamos lá pra gente aqui É muito bonita ela, hein Gostei muito E vamos Vamos... É, tipo assim, se vai ser Eu acho que eu não vou mais fazer Não, nenhum vídeo sobre essas atualizações, né Ok Essa eu acho que esse é o último Eu vou dar um adeus Não Que seja um adeus Pode ser que volte Mas eu vou dar um tchau Porque a próxima eu não sei Mas se liguem aí que eu vou trazer um vídeo É... Vou fazer tipo um vlog Um game vlog Não, um game vlog não Vou trazer um vlog É... É... E vou trazer aí com... A imagem Ou a câmera Vou editar tudo no PC E colocar as imagens aí Pra... Aquelas imagens que você faz Que a... Aquilo ia se bombando No... Na sua página, né No Facebook ou no Twitter Bom, galera Voltamos aqui Pro... Pro imprevisto aqui Que eu tenho que resolver o negócio E... Vamos lá Opa Apareceu aqui A nossa... Última O nosso último item aí Que é umas... As tochas do... Do Rio, né Tipo... As Olimpíadas E essa personagem combina bastante Com as Olimpíadas Que é a... É... Eita Mas esqueci o nome dela, cara Pô Pera Vamos usar mais uma vez A prancha Que tá muito top Que passar Como eu... É que eu já fiz Sabe o que? Pra vocês verem Que eu tenho tanta prancha Pra não ser que É hack Mil e duzentos pranchas É que eu fiquei Tipo, não tem Toda terça-feira Você tem aquela Mega jackpot Aí você fica lá Comprando, né Aí quando você fica Comprando vai vindo Os itens Vai vindo prancha Vai vindo... É... Eu já ganhei lá Eu já ganhei Novecentas mil moedas Aí por isso que eu tenho Eu já tenho três milhões E ainda comprei O Double Coins Ficou o quê? Muito bom, cara Ficou... Cheão aqui Vai vindo moeda Aí eu vou Comprando Tipo, prancha Que eu não tenho Personagens De atualizações Que vão vir pela frente Muita novidade Pode vir pela frente Pela frente Pela frente Pela frente Vamos lá Só terminar aqui A bota Deixa eu ter um salto Ela não teve sal De nenhuma Outro Super Mister Box Cara Ia ser top Ia ser muito top Vamos pegar uma Manda aqui Ela combinou Bastante Com O Rio Cara Esse cabelo Dela Amarelo e vermelho Muito bonito Tá, vamos bater aqui Aí já vamos ver O que eu vou ganhar aqui Opa Agora sim gostei Em 3 mil coins Vou duplicar Vamos ver Olha só Muito top Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Cara Olha só galera Vou usar o dobo Quatro chaves Galera Uma recompensa Muito boa Pra quem Joga subs Vou Já tirar um print Pra mandar pra Marcelo Souza Vai ficar Aqui Agora vamos ver O que eu vou ganhar aqui Não Os caras por cima Não E é 20 hoverboards Ah Não tem o double Cara Se tivesse Ia ficar 40 Ia ficar muito top Ia ficar like Galera Minha nota Eu nem disse Minha nota é 8 Por eu ganhar Essa prancha Puxava E tudo Galera Minha nota é 8 Espero que vocês Fiquem gostar do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Compartilha aí Não se esquece Se inscrever Deixa o like Compartilhar E Até a próxima Atualização do Rio Tchau